O laço de nós, nós que estamos agora em nome de Jesus, valendo Deus! Amém! Isso não dá que o Deus me arrepender, por isso que no meu Deus Grabou grant na mão, isso bom pra vocês abriu... A viola vai subir, a tua bênção vai pegar E eu não vou escolher, mas eu não vou gostar Você é minha irmã, você vai me contar 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 Música Música A tua é minha majestade Hoje eu escolhi A minha mão A minha mão Você vai descansar 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus É pra machucar uma racha